Música CFP inova com tecnologia da comunicação durante o 4º Congresso Brasileiro de Psicologia, Ciência e Profissão. O Conselho Federal de Psicologia recebeu os participantes com a cobertura do programa Entre Nós, Diálogos da Psicologia e outras novidades. Uma das sensações do Congresso Brasileiro de Psicologia está aqui, no estande do CFP. O aluno ou qualquer participante pode chegar aqui no estande, responder a um questionário, a uma pergunta e levar para casa uma lembrança personalizada. Eu achei bem bacana pela integração dos participantes e dos alunos, então é uma oportunidade de estar conhecendo mais, conhecendo outras pessoas também. Então, assim, diversão, né? Muito maior, além do conhecimento. Eu amei, muito legal. Já vou fazer um book já, com tanta foto que eu já tenho. A iniciativa é parte de uma estratégia para se aproximar da categoria. Além disso, ele encontra aqui as publicações do CFP, tais como a primeira e a segunda edição da revista Ciência e Profissão, o Código de Ética, o nosso planejamento estratégico para essa gestão, o Jornal do Federal e o Manifesto das 30 Horas. O principal objetivo nosso é justamente esse, é chegar na categoria, entende? Eu acho que nós estamos conseguindo, que nós fizemos um grande trabalho, muito trabalho, para a organização, para a participação do CFP dentro do Congresso Brasileiro de Psicologia. E aí Legenda por Sônia Ruberti